Nesse vídeo eu vou te mostrar como baixar o aplicativo do Banco dos Correios daqui do Japão no seu celular e como fazer o seu cadastro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani. E nesse vídeo eu vou mostrar, na prática, como baixar o aplicativo do Banco dos Correios. Desse jeito a gente facilita muito a nossa vida, né? Pois não precisamos ir até o banco para saber se entrou algum dinheiro ou se saiu algum dinheiro e até podemos fazer transferência de dinheiro só pelo celular. Vamos para o vídeo. Para baixar o aplicativo, você deve ir na sua Play Store ou na sua App Store. Você vai digitar YouTube Bank. Se você não tiver o teclado japonês, você vai escrever desse jeito. YouTube Bank. Aí você coloca em Instalar. Abrir. E ele vai te mostrar os primeiros passos, né? Que você pode fazer através desse aplicativo. Ok. Permitir que o app envie notificações. Eu não gosto, não permitir. Aqui ele vai te explicar os termos de uso, né? Se você entender, leia. Se não entender igual eu, coloque em seguinte. Seguinte. E aqui você deve pôr os dados da sua conta, o seu nome do jeito que está na caderneta e o seu aniversário. Tá bom? Se o seu nome estiver em Catacaná, você coloca em Catacaná. Não precisa deixar espaços entre os nomes. E às vezes, o nosso nome tem uma letra menorzinha, né? Como por exemplo, no T. É um T grande e um I pequeno. Nesse caso, o I pode ser o I normal grande. Colocados os dados, você aperta no botão verdinho que está ali embaixo. Ele vai te mandar para essa página e você pode escolher entrar na sua conta fornecendo o PIN da sua conta de banco ou fazendo uma autenticação, né? Uma comprovação que é você através de um aplicativo do próprio banco. No meu caso, eu vou escolher o PIN. Então, eu vou colocar o PIN da minha conta, tá bom? Colocado o código, ele vai te mandar nessa tela onde ele está mostrando parte do seu telefone e pedindo para você confirmar se o seu telefone está correto para ele poder te mandar um código de acesso, tá bom? A gente vai confirmar apertando nesse botão verde e depois no OK. Ele vai te mandar o número e esse número que você deve colocar, tá bom? Depois você aperta no OK. Me conta se esse vídeo está te ajudando. Se estiver te ajudando, deixa um comentário para mim, por favor. Me faz muito feliz, além de me ajudar muito. E aqui, ele te dá duas opções para você usar na hora que for entrar no seu aplicativo. Como é um banco, a gente tem que escolher o melhor, né? O mais seguro. Você pode escolher uma senha. E no segundo, você vai escolher a autenticação padrão, que pode ser aquela que você usa no celular, né? Por exemplo, a digital. Vou escolher essa primeira opção e eu vou colocar o código. E aqui ele te avisa que você também pode deflockear o seu aplicativo com o modo padrão do seu celular, tá bom? A gente vai colocar em OK. E aqui que ele vai completar o download do aplicativo. Se você quiser aprender a usar o aplicativo, você pode colocar aqui que ele vai te mostrar como usar ou você pode colocar em depois. Ele vai te mandar, se você colocar para aprender, ele vai te mandar na página onde ele te mostra como usar, tá bom? Vamos voltar aqui então. E aqui ele mostra já a sua conta, tá bom? E aí tem os ícones aqui embaixo, onde você tem o primeiro ícone, que é a página principal, né? O segundo ícone, que seria os movimentos da sua conta, tá bom? O terceiro ícone é para você poder realizar transações. Talvez, se vocês quiserem, eu possa estar fazendo um vídeo mostrando como que faz transferência pelo banco do correio, tá bom? Comenta aqui embaixo para mim o que eu faço. Mas gente, se esse vídeo já te ajudou, deixa um like para mim, por favor. Realmente me ajuda demais, muito mais agora no início do canal, tá bom? Eu faço esse vídeo com muito carinho, eu gosto demais, assim, aqueles vídeos que ajudam realmente, são os que mais eu gosto de fazer, dão um pouquinho mais de trabalho, mas são os que mais me dão prazer em fazer, tá bom? Aí vamos por que você quer ver os movimentos de um outro mês, então você vem aqui nessa parte aqui de cima, tá bom? Aí você seleciona o mês que você quer ver e dá o ok que ele vai te mostrar, tá bom? Vamos por mês 9, e aí ele vai te mostrar todas as transações, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero realmente que tenha ajudado você, me conta então nos comentários, tá bom? Se gosta de vídeos como esse, se inscreve no canal para não perder o nosso próximo vídeo, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau!